Bom dia galera do YouTube, estamos aqui no Engenho do Bié e do seu filho Luizinho. Aqui estamos no sítio Munacacos, que pertence ao destino de Mangabeira. E estamos localizados a 480 quilômetros da capital cearense, Fortaleza. Na verdade galera, tudo começa aqui, entendeu? Os burricos soltando a cana, para que os trabalhadores coloquem nessa moenda enorme. Vocês podem ver aí, o caldo da cana galera, cai aqui embaixo. Vocês podem ver aí, ela caindo aqui embaixo. Daqui galera, ela é canalizada, justamente para cá, entendeu? Ela sai aqui. Ela percorre, faz esse percurso. E cai direto naquele tanque, lá na frente. E aí galera, quando o tanque está cheio, eles fazem uma canalização direto para aquelas caldeiras, que estão lá na frente. Aquela caldeira. Daí, eles ficam passando o caldeira da cana, de caldeira, a caldeira, entendeu? E todo o processo termina nessa caldeira aí, ó. Onde o mel está fervendo. E depois ela vem para esses tachos. Esse aqui, ó. Onde eles colocam a forma para fazer a rapadura. Tá? O processo muito demorado. Onde, aqui no sul do Ceará, poucos engenhos ainda existem. Por causa do custo dos trabalhadores. O dia do serviço de um mestre daquele lá, ó. O mestre Zé Wilson. Tá em torno de 150 reais. A diária. E... A rapadura custa de 4 a 5 reais. Estimado. Entendeu? Custa de 4 a 5 reais. É isso aí galera. Um abraço para todos. Dá um joinha aí no vídeo. Se vocês gostaram. Tá? E se inscreve no meu canal. Um abraço a todos.